Olá queridos e queridas, como vocês estão? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre o jejum intermitente e o diabetes tipo 2. Será que é uma combinação que vale a pena? Já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do conteúdo ser passado para mais pessoas e o YouTube entenda que é um conteúdo relevante. Dessa forma o canal continua crescendo e a gente está aqui sempre motivado, jogando informações para quem precisa. Hoje falaremos sobre o jejum intermitente e a estratégia que a gente pode utilizar para poder estar melhorando o nosso controle do diabetes, principalmente tipo 2. Então a gente precisa entender o que é o período do jejum inicialmente. Então se a gente parar para pensar, o jejum é o período que a gente fica sem se alimentar, sem consumir nenhum tipo de alimento que contenha calorias, que contenha macronutrientes. Então se a gente consumir água, isso não vai quebrar o nosso jejum. Mas se a gente consumir, por exemplo, um copo de leite, outro alimento, a gente vai perder esse período de jejum. E o jejum intermitente, ele se apresenta como um período maior de jejum. Por quê? Geralmente a gente tem um jejum de 8 horas, que é quando a gente vai se deitar até o horário de se levantar. Então, por exemplo, se a gente vai deitar às 10 e acorda às 6 horas da manhã, a gente já vai ter 8 horas de jejum. Que já é um período interessante. Por quê? Nosso dia tem 24 horas, então a gente passa 1 terço do nosso dia sem se alimentar. E se a gente expandir esse horário, a gente pode aumentar o período de jejum e dessa forma ter menos tempo para poder estar consumindo alimentos. Então o jejum intermitente, ele se baseia nesse fundamento, que é de ficar longos períodos sem se alimentar para poder evitar que essa glicemia continue subindo. Mas nada adianta se a gente, no período que a gente pode se alimentar, nós comermos de forma errada ou então exagerarmos nos carboidratos. Então nós podemos começar pelos períodos de 8 horas, que é o normal para a grande maioria das pessoas, depois expandir para 10 horas, depois expandir para 12 horas e depois 14 horas, de forma gradativa, que é o grande diferencial para poder se manter por longos períodos de jejum. Se você começar hoje com um jejum intermitente já extremamente prolongado, muito provavelmente em próximos dias você já vai estar abandonando essa estratégia alimentar. Então se começar de forma gradativa, você consegue reacostumar o seu organismo a ficar maiores períodos sem se alimentar e dessa forma você tende a não perder a estratégia alimentar, que é ficar longos períodos sem estar consumindo nenhum tipo de alimento. Então a gente pode encaixar esses períodos de forma gradativa até alcançar 14, 16 horas. Começando o jejum às 10 horas, até às 6 horas da manhã serão 8. Das 10 às 8 horas da manhã já serão 10 horas sem se alimentar. Das 10 até às 10 horas da manhã serão 12 horas sem se alimentar. Então se você pular o seu café da manhã e for somente almoçar, você já ficará 14 horas sem se alimentar, o que é um período considerável, principalmente para os pacientes que têm diabetes tipo 2. Pois dessa forma, ele anulando uma alimentação como o café da manhã, sua glicemia tende a ter picos menores. Então a glicemia subirá menos. Então essa é uma estratégia que é válida, mas você tem que saber como adaptar a sua realidade. Então se você não dispensa o seu café da manhã, você pode começar o jejum em períodos mais cedo, como por exemplo às 6 horas da tarde. Ficando em jejum até às 6 horas da manhã, você já terá 12 horas de jejum. Então se você se adequar a esses horários, a essas estratégias, começando de forma gradual, e o principal, colocando alimentos que sejam interessantes na janela de alimentação, você conseguirá alcançar bons resultados. E dentre esses bons resultados estão a perda de peso, a maior facilidade em controlar a glicemia, e o principal, diminuição da resistência à insulina, que fará com que o seu corpo comece a funcionar melhor, comece a trabalhar melhor. E dessa forma a gente consegue alcançar os nossos objetivos dentro do tratamento do diabetes, que é viver livre de complicações. A gente precisa fundamentalmente colocar alimentos, fazer refeições que sejam importantes. Então para isso, eu vou deixar no link abaixo aqui o meu programa de low carb para diabéticos, que é onde você poderá encaixar refeições interessantes para poder colher melhores frutos dentro do jejum intermitente. Então dessa forma você encaixar alimentos low carb. Com a estratégia de jejum intermitente gradativa, você colherá bons frutos. É um vídeo rápido para fazer você entender sobre os fundamentos do jejum e como você pode adequar a sua realidade. Mas dessa forma, colher bons frutos e conseguir tratar melhor o seu diabetes. Essa não é uma recomendação, mas é uma forma de mostrar que você precisa sim melhorar a sua alimentação, melhorar os aspectos do seu tratamento para colher bons frutos, para não ter complicações a longo prazo e viver bem. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, de deixar o seu like. É importante para o canal continuar crescendo e dessa forma o conteúdo vir mais qualificado, mais interessante e além de um conteúdo mais rico. Então a gente continua correndo atrás de informação, correndo atrás de conteúdo para você melhorar o seu tratamento e assim a gente evoluirmos juntos. Tá certo? Fiquem todos com Deus e até mais!